Seja com informações pra gente a respeito daquele caso de homicídio que aconteceu neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo, é com você. Olá Ana, bom dia novamente pra você, pro Antônio Luiz e pra todos que nos acompanham. Tivemos mais um homicídio registrado em Três Lagoas e é claro, rapidamente a Polícia Civil conseguiu fazer a ilucidação, conseguir andar na investigação desse caso a qual o Eli Álvaro da Silva Rezende, que tinha 41 anos, acabou sendo morto na área da casa dele na madrugada de domingo por volta das 4 da manhã. Vou conversar agora com o delegado do SIG, o doutor Ricardo Cavanha, que tem informação. Agora são 6h58, Alfredo, nós tivemos um probleminha na conexão com o Alfredo Neto, o Alfredo que está no SIG aqui de Três Lagoas, e o Alfredo, você que está nos acompanhando aí, tivemos um probleminha na sua conexão. Se você puder voltar daqui a pouquinho, então já já nós voltamos com o Alfredo Neto, que está com o delegado e vai trazer todos os... Tá pronto. Tá ok? Tá de novo? Vamos lá, Alfredo, vamos tentar novamente, é com você. Temos uma quedinha no sinal, mas, assim, a gente falando, como o caso aconteceu numa madrugada e rapidamente foi passado para o SIG, o SIG logo em seguida já começou a investigar, chegando aí a uma possível autoria e fazendo a apreensão até da arma, né, Bom Dia? Correto, Bom Dia. Este crime ocorreu no último domingo e aí, imediatamente, as equipes aqui da SIG e do NRI, né, nossos investigadores, escrivão, polícia, começamos a trabalhar para a identificação da autoria deste homicídio. Tinha algumas hipóteses, algumas que poderiam ter ocorrido e, desde então, trabalhamos para fortalecer essas informações que tínhamos. Já na segunda-feira, nós já tínhamos aí evidências bastante fortes de quem seria o responsável pela morte do Eli Álvaro e trabalhamos. Essa pessoa foi procurada pelas nossas equipes de investigadores e trabalhamos, desde então, com oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança e conseguimos ter aí a certeza da autoria do delito. De posse dessa informação, dessa autoria, nós intensificamos as diligências para a localização dessa pessoa, expedimos o mandato de intimação e, ontem pela manhã, conseguimos localizá-la, abordá-la. E ela foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos, quando acabou, embora inicialmente tenha negado a prática do crime, quando acabou confessando que teria efetuado o disparo que culminou na morte do Eli Álvaro. Apresentou a sua versão, apresentou as circunstâncias em que o crime ocorreu, a motivação que levou ela a praticar o delito e também acabou nos revelando onde estava a arma de fogo por ela utilizada, que é muito importante na investigação. Conseguimos também localizar essa arma de fogo, apreender a arma de fogo e agora tudo deve se encaixar, se resolver aí num curto espaço de tempo para a conclusão do inquérito policial. Obrigado. A suspeita chegou a dizer a motivação, seria possível dizer essa motivação no depoimento dela, qual que foi a versão dela? Sim, ela apresentou a sua motivação, ali ela alegou por que ela teria agido dessa forma, porém a investigação, como eu disse, não está concluída ainda. Embora tenhamos certeza, tenhamos chegado ao esclarecimento da autoria sem nenhum tipo de dúvida, temos apreendido a arma de fogo, ou seja, a investigação está praticamente completa, há ainda alguns elementos que devem ser esclarecidos e qualquer revelação ainda sobre a investigação nesse momento poderia até prejudicar a finalização desse trabalho. Uma segunda pessoa teria sido detida também por conta de estar guardando esse armamento para a suspeita. Na delegacia, essa pessoa chegou a confessar que sabia que a arma teria sido usada no crime ou não? Ambas foram duas prisões em flagrante, por razão do porte dessa arma de fogo. Essa segunda pessoa, ela alegou que não tinha conhecimento que a arma tinha sido empregada na prática do crime, embora soubesse que estava guardando, estava de posse de uma arma de fogo, que pertencia à suspeita da prática do homicídio contra o Eli. Agora, delegado, os próximos passos, é claro que vai ter mais fatos para serem investigados, e o senhor acredita que em quanto tempo esse caso pode ser finalizado e entregue para o Ministério Público? Da nossa parte, esse inquérito deve ser finalizado em um curto espaço de tempo, até sexta-feira, não mais tardar até segunda-feira. Falta o recebimento de alguns laudos de exames periciais realizados, e análise do aparelho de telefone celular da vítima, perdão, análise do aparelho de telefone celular da suspeita, então, com a elaboração final de um relatório pelo Núcleo Regional de Inteligência aqui, e da equipe de investigadores, então a gente acredita que no mais tardar aí, na sexta-feira, na segunda-feira da semana que vem, nós concluímos a nossa parte aqui, encaminhamos para a delegacia responsável, para então a delegacia concluir o inquérito policial e encaminhar ao Ministério Público. Obrigado, muito obrigado. Ana, então fica aí mais um registro de crime cometido em Três Lagoas, e solucionado pela Polícia Civil, Polícia Civil de Três Lagoas, que é uma das que mais elucida crimes no Brasil, principalmente crimes de homicídio, que tem aproveitamento aí de investigações de aproximadamente 99%, Ana. Ô, Preto, só para eu entender, ela está presa pelo crime de homicídio ou pelo crime de homicídio? Ana, como passou o período de flagrância, ela prestou o depoimento e a prisão foi dada por conta da posse regular da arma de fogo, e posteriormente arbitrada a fiança, assim, pagando a fiança, ela podendo responder em liberdade. Consta isso, doutor, dessa forma mesmo? Perfeito, correto. Nós trabalhamos com observância irrestrita da legislação. A situação flagrancial já não existia mais, mais, foram três dias, já tinham passado três dias da prática do homicídio. Então, não seria, não caberia, em hipótese nenhuma, uma situação flagrancial. O flagrante ocorreu em razão da arma de fogo, e exclusivamente em razão da arma de fogo, ela foi autuada em flagrante, e este crime prevê o arbitramento da fiança. Legalmente, somos obrigados a arbitrar a fiança. A fiança foi arbitrata, e elas pagaram, e foram colocadas em liberdade. Muito obrigado, doutor. Agora, Ana, é com a justiça. A justiça recebendo o inquérito policial, o termo da investigação, que fará a apreciação, e o Ministério Público, que irá decorrer com o processo acusatório. Agora, fica às custas da justiça, o decorrer desse processo, já que a investigação, o inquérito policial, já está praticamente aí concluído, já está com mais de 60% de trabalho feito após a identificação da suspeita como a principal responsável por essa morte, e também de uma outra segunda pessoa que teria dado um suporte guardando essa arma, e o material utilizado para o cometimento desse crime ter sido apreendido, que pode ser passado aí por perícia e corroborar para o sistema processual, nesse caso, Ana. Alfred, e ela explicou, não falou, o que teria motivado, então, ela marcaram esse companheiro, ela confessou o crime, mas não foi informado, e o delegado informou qual seria a motivação do que teria motivado. Isso, Ana. Confessou, só que o que todos dizem, a família, os amigos, é que a vítima, o Ili Álvaro, já vinha sofrendo algumas ameaças por parte dela, porque ela não aceitava o termo do relacionamento, e mesmo ele tendo um outro relacionamento começado, ela, enciumada, teria praticado esse crime, conforme é o relato das testemunhas. Mas, é claro, existem outras coisas a serem apuradas, outras informações, e esperamos aí, com a conclusão desse inquérito, para saber se, de fato, foi essa a motivação, esse crime passional por conta de ciúme, ou se houve algo entre os dois que teria motivado esse crime, Ana. Tem esclarecido os homicídios, enfim, muito rápido, e é o que você disse, né, Alfredo, agora é com a justiça, né, passou o período de flagrante, muitas pessoas têm questionado, ah, mas vai responder em liberdade. Passou o período do flagrante, né, enfim, pagou fiança por estar com a arma, são as nossas leis brasileiras, né, a nossa legislação. Enquanto não se alterar a legislação, é assim que funciona, né. É, Ana, a legislação, vê esse direito, e, é claro, como no Brasil existem as regras constitucionais, é necessário que, tanto as pessoas, como vítimas, como acusadas, passem pelo processo legal, para que o processo, no final dele, não seja ali descartado, por falta de alguma mácula, ou de algum processo irregular. Então, é necessário o seguimento processual, corretamente, para que, no final, às vezes, as pessoas podem ficar indignadas, no começo, a pessoa responder em liberdade, mas, com as provas coletadas, o trabalho judicial feito pela Polícia Civil, que levanta as provas, para a acusação, o Ministério Público, não ter ali a chance de ser derrotado, no tribunal, a pessoa que for condenada, possivelmente, por um crime semelhante a esse, pagar ali, de fato, pelo crime cometido. Já que, na justiça, após a condenação, a pessoa, ela passa, de fato, em si, a pagar pela pena imputada a ela, e, assim, não ter aí, chances de cancelar, esse processo feito, por conta, às vezes, de algum apressamento, no processo investigatório, ou, no momento da presença, simplesmente, pelo clavô popular. Obrigada pela participação, Alfredo Néstor.